Oração é ponto, é ponto ou é samba É samba ou é santo, e santo é de manjar É oração é ponto, é ponto ou é samba É samba ou é santo, e santo é de manjar E cê tem fé em que, cê tem fé em que, cê tem fé em que Te entreguei o anel e o dedo, debrucei em seus cabelos Só pra ver o verde sol Mergulhei na tua rede, pra matar toda essa sede Vai me leva e leva o mar, vai me leva e leva o mar Porque eu já vou cantar Oração é ponto, é ponto ou é samba É samba ou é santo, e santo é de manjar E cê tem fé em que, cê tem fé em que, cê tem fé em que Fiz a cama na areia, só pra ouvir mamãe sereia Me conta de outro lugar, me conta de outro lugar Onde eu vou morar O endereço é Aruanda, com seu povo e sua panta Reverência a seu Goká, reverência a seu Goká Com os rambi e saravá É oração ou é ponto, é ponto ou é samba É samba ou é santo, e santo é de manjar E cê tem fé em que, cê tem fé em que, cê tem fé em que E aí E aí Obrigado.